E aí, aquaficionados! Pois é! Estamos agora num novo formato. Para quem já conheceu o projeto Paraíso Plexo do Facebook e Instagram, vai poder agora acompanhar também por aqui. A periodicidade destes vídeos ainda não está definida. Vamos lançando os vídeos à medida que houver tempo e também de acordo com a evolução desta nova experiência. Mas fica por aí, porque vamos já de seguida falar de Plexo, mais propriamente sobre a reprodução destes bichos, e vê o vídeo até ao fim, porque vão existir prévios. Vamos lá! E é assim, neste primeiro vídeo vamos falar então sobre o primeiro desafio, o primeiro de todos os quatro. Os restantes desafios serão falados mais tarde, em futuros vídeos. Cada vídeo dedicado a um desafio só, para conseguirmos impor mais detalhe em cada etapa. Mas antes, não te esqueças de subscrever o canal. vai aparecer aqui, ou seja, clica no subscrever, clica no sininho, para ser sempre notificado, cada vez que sair um novo vídeo. Clica, faz um like, para quê? Para dares aquela força motivadora para continuar. Pois é, estes quatro desafios já foram falados no e-book, já foram falados de forma detalhada. Se quiseres receber o e-book que vai aparecer aqui, foi o primeiro e-book da coleção e-books para esse pleco. Se quiseres recebê-lo gratuitamente, envia-nos uma mensagem, de qualquer forma, pelo Messenger, pelo Instagram, deixa aqui nos comentários. Precisamos apenas do teu e-mail, para podermos enviar então o PDF do e-book, onde são 40 páginas, a falar sobre a reprodução de plecos. Bem, vamos assim, então, falar do primeiro desafio, do primeiro de todos eles, que condiciona, em grande parte, o sucesso dos restantes desafios e o sucesso na reprodução de plecos. Este primeiro desafio é, para mim, aquele desafio que, de todos, é capaz de ser o mais difícil, o que apresenta mais condicionalismos, que é a aquisição do grupo. Por que é que eu, muitas vezes, digo que este desafio é aquele que é o mais difícil de todos? Essencialmente, por três fatores. Ora, primeiro, a dificuldade, muitas das vezes, que temos em encontrar um determinado número de indivíduos da mesma espécie. Segundo, a nossa capacidade limitada, a nossa capacidade financeira limitada para a aquisição do grupo. Para algumas pessoas, às vezes, não é tão difícil, mas acredito que, para a maioria, será ou, pelo menos, não é uma prioridade à aquisição de peixes. Terceiro, o rácio. Ou seja, nós vamos adquirir um grupo, mas nunca, ou a maior parte das vezes, nunca temos a certeza se vêm mais fêmeas, se vêm mais machos. Eu já, por mais do que uma vez, cheguei a comprar, por exemplo, cinco, seis exemplares e ter cinco machos e uma fêmea. Ou seja, extremamente difícil. Já investi ali as minhas economias e depois, é pá, faltam, olha, falta mais, mas pelo menos aqui umas duas ou três fêmeas. E depois, muito difícil, voltamos outra vez ao primeiro fator, ou seja, voltar a encontrar estes bichos que, muito possivelmente, vieram através de uma importação. E tão cedo, se calhar, não há outra. Lá está. Lá está esta dificuldade. Mas pronto. E nunca é demais referir, antes de fazeres a tua aquisição, a aquisição do grupo, nunca é demais referir que é importante conhecer ou estudar, fazer um estudo prévio e percebeses antecipadamente as necessidades das espécies que queres adquirir. Ou seja, quais são as características do biótipo, onde elas vivem, ou seja, como é que, se é um cenário rochoso, se é um cenário com muitas plantas, se o substrato, se o fundo é hernoso, se é rochoso, quais são os parâmetros da água, pH, a dureza da água. Muitas das vezes, não temos atenção à dureza, só ao pH, à temperatura, mas é importante a dureza. Por exemplo, mais informações sobre a fauna, sobre a flora. Há aqui um conjunto de informações que tens de estudar previamente. Por exemplo, também, que dimensões é que atinge a espécie, ou seja, vais adquirir um L18, vamos imaginar, que é um bariancistros que tem um crescimento, se eu não estou em erro, pode chegar até aos 25, 30 centímetros, e achaste-o muito bonito, na loja, porque tem ali 6 centímetros, e o teu aquário é de 60 centímetros de frente. Portanto, há que perceber aqui as características da espécie que vais, as características do biótipo, e estudar muito bem todo o comportamento da espécie. Isto para quê? Isto também para depois usufruir-es mais da tua aquisição, não é? Perceberes que este peixe vai ter um comportamento muito mais parecido com o comportamento que tem no seu meio natural. É certo que muitas vezes há escassez de informação. Às vezes queremos pesquisar sobre aquela espécie, ou sobre, vamos imaginar, o rio Orinoco, debaixo de água, não é? Rio Orinoco River Underwater, e não encontramos nada. Ou seja, é difícil, muitas das vezes, encontrarmos informação detalhada. O que não significa que vamos agora comprar por impulso ou não vamos estudar. Porque depois, o mais provável, realmente, é correr mal. Portanto, estudem, pesquisem na internet, falem na vossa na vossa loja de eleição, com os vossos amigos mais experientes, pesquisem sobre aquela espécie que querem, vá, reproduzir, isto é um vídeo sobre reprodução, pesquisem sobre, muito sobre aquela espécie. Pelo menos, deem o vosso melhor antes de fazer esta aquisição. E por impulso, não me convém, eu ainda hoje compro por impulso, muitas das vezes, mas não me convém comprar. Ok, vamos então encontrar o grupo. Lembram-se? Primeiro fator. Então, já escolhi esta espécie que pretendes adquirir, mas agora não a consegues encontrar em nenhuma loja. É verdade. Muitas das vezes, isto acontece e o mais provável, realmente, é isto acontecer. Aqui, o ideal é pedires ajuda à tua loja favorita para perceber se este peixe está em lista de alguma lista para importação, se vai demorar, se não vai demorar, se realmente é um peixe que, ou é uma espécie que normalmente é fácil de encontrar, pergunta, pergunta à tua loja favorita. E, idealmente, se conseguires, muitas das vezes, às vezes, encontrar um grupo já é difícil num só local, o ideal até era metade do teu grupo ser de um fornecedor ou até metade de outro fornecedor para minimizares aqui a consanguinidade. Isto, muitas das vezes, o facto de comprares em duas lojas distintas não significa que não tenham vindo do mesmo fornecedor, porque as lojas podem adquirir ao mesmo fornecedor. mas era importante tu perceberes que metade do teu grupo foi adquirido num lote ou diferente que a outra metade do grupo. Mas vá, isto era idealmente e muito dificilmente se conseguirá. Não desanimes se não conseguires encontrar em um lado nenhum aquela espécie que tanto estudaste, que tanto idealizavas ou que idealizas e não consegues encontrar em um lado nenhum. Não desanimes porque muito possivelmente e no caso dos loricarídeos a probabilidade disto acontecer é grande. Eu quero terminar a espécie, estudei, apá, aquilo, sonho com aquilo e depois não consigo encontrar em um lado nenhum ou pelo menos num número suficiente de indivíduos para formar um grupo reprodutor. mas não desanimes. Aproveito assim às vezes oportunidades, ou seja, espécies que aparecem em lista assim, quase num momento de oportunidade agora ou nunca. Eu, muitas dos meus grupos reprodutores foram adquiridos assim, os L66, os L306, os L15 não eram espécies que eu queria na altura, mas surgiram, surgiram grupos adultos, surgiram um número de exemplares que dificilmente iriam aparecer, tinha plafão na altura porque andava à procura de determinado grupo e aproveitei. Aliás, a aquisição dos meus zebra foi assim, em um plafão de parte ou fui pondo um plafão de parte precisamente para quando surgisse uma oportunidade conseguisse adquirir um grupo de zebras neste caso. Ora, o segundo fator, falámos anteriormente dos três que realmente condiciona este primeiro desafio na reprodução de plecos à aquisição do grupo e este segundo fator é a nossa capacidade de reinasar. Pois é, todos nós certamente quando iniciamos ou quando entramos nesta questão da reprodução nomeadamente de plecos todos nós já chegámos à loja já olhámos para aqueles peixinhos e dizemos está realmente ali um casal está realmente ali aqueles dois peixinhos é pá eu só tenho aqui estou muito limitado na aquisição só consigo comprar dois vou torcer que seja um casal e que reproduzam. Pois é, lamento informar-vos mas a probabilidade de vocês virem a ter sucesso neste tipo de situações é realmente muito baixa. É quase como beber uma garrafa inteira de vodka e não ficar tonto. isto aqui há sempre exceções estou a falar essencialmente em plecos de médio porte que crescem até 14 15 centímetros porque existem aqui alguns casos que são os casos de espessão da canta e que são os peixes que atingem dimensões maiores em que aqui é realmente o aconselhado ter digamos que um trio só ou um casal para inclinações do aquário também. Mas no caso de plecos de médio porte o ideal é sempre adquirir um grupo e aqui adquirir o grupo está muito condicionado realmente com a nossa capacidade ou seja se eu tiver a capacidade para investir centenas algumas centenas de euros ou às vezes milhares eu parto sempre um passo à frente daquela pessoa que de certa forma só adquiriu dois ou três exemplares se eu tiver vamos imaginar se eu tiver aquário para isso se eu tiver se eu comprar doze dez quinze exemplares eu tenho muito mais probabilidade de ter sucesso portanto aqui a capacidade financeira vai condicionar em grande parte se eu já aconteceu neste caso eu conhecer alguém que comprou dois hipancistros pequeninos eles cresceram e foi um casal e reproduziram portanto acontece só que a probabilidade realmente é ínfima é muito menor do que aquela que eu tenho quando adquiro um grupo muito superior eu no meu caso e tendo em conta também com esta minha capacidade eu invisto sempre em grupos entre seis a oito exemplares que tem a ver também com a capacidade e também tem a ver com a dimensão dos aquários que eu tenho normalmente utilizo aquários que têm de frente entre 80 cm a 90 cm de frente aquários com cerca de 100 130 litros e aqui trabalho com estes seis a oito exemplares ah lembrei-me estive a falar na aquisição no número de exemplares por grupo que quanto maior o número de exemplares maior a probabilidade de sucesso mas falei do caso dos pseudacânticos que por exemplo é uma exceção os plecos de grande porte em que muitas das vezes estamos a falar que o ideal é dois três exemplares formar aqui um casal ou um trio mas por exemplo nos de médio porte aí não falei o género Ancistros os comuns os comuns Bristol Nose que nós conhecemos muitas das vezes funcionam bem melhor em casal do que em grupo ou seja muitas das vezes basta ter um casalinho de Ancistros e produz até mais não portanto também está aqui um bocadinho uma exceção à regra e haverá um outro certamente para fechar este primeiro desafio vou então falar sobre o terceiro fator que é o rácio o que é o rácio o rácio é aqui o número de machos e o número de fêmeas do teu grupo o que é que é preferível eu no meu caso defendo que o ideal são duas a três fêmeas por cada macho porquê porque assim normalmente o macho é mais agressivo e consegue expressar aqui a agressividade por entre as fêmeas e também prepará-las e elas permitem assim preparar-se alternadamente para a postura há quem defenda que o ideal será mais macho do que fêmeas isto para quê? para de certa forma existir aqui o surgimento do macho do macho alfa e este macho alfa seja um estímulo para a reprodução uma procura por parte das fêmeas idealmente seria muito bom se conseguíssemos escolher o número de machos e o número de fêmeas para o nosso grupo mas infelizmente nem sempre é possível isto é o grande pesadelo de todos os breeders é quando fazem a aquisição de um grupo ser uma incerteza a quantidade de machos e a quantidade de fêmeas que vem nesse grupo e que muitas das vezes lá está condiciona bastante todos os próximos desafios todas as próximas etapas chegámos assim ao fim deste primeiro desafio espero não não ter alongado muito vamos deixar então os restantes desafios para os próximos vídeos falarmos de questões mais específicas sobre a reprodução algumas dicas coisas engraçadas vamos também fazer alguns vídeos depois destes relativos aos desafios da reprodução de plexos vamos fazer alguns vídeos sobre a Fish Room sobre este aquário que está aqui atrás sobre o setup de cada aquário da Fish Room que acredito que irão gostar bastante entretanto e como ficou prometido no início do vídeo aqui está o prémio que podes habilitar a ganhar é um livro da Aqualog um livro sobre loricarídeos um dos livros que mais gostei porque é um livro que fala muito sobre o surgimento dos loricarídeos no mercado sobre uma justificação da designação da numeração L da numeração LDA fala sobre o básico sobre a comida sobre o comportamento depois tem umas fotos antigas muito interessantes portanto é um livro com bastante texto não só fotografias mas como texto explicativo portanto eu julgo que vocês vão gostar bastante para te habilitares a ganhar este livro é simples basta sobre escreveres o canal e deixares um comentário no vídeo comentário qualquer dizer que gostaste bastante portanto no início do próximo vídeo no segundo vídeo iremos então divulgar o vencedor e assim foi chegamos ao fim deste primeiro vídeo espero por ti no próximo vídeo até lá tchau tchau